É minha gente! Parece que a novela do divórcio turbulento entre Marcos Buais e Vanessa Camargo está longe do fim, viu? O motivo? Fãs da cantora estariam movimentando os comentários nas redes sociais fazendo graves acusações ao empresário. É isso mesmo que você ouviu! De acordo com os internautas, Buais teria voltado a movimentar o processo de pedido de guarda dos filhos que o empresário tem com a sua ex-mulher, a cantora Vanessa Camargo. Acredite se quiser, mas o empresário vem sofrendo duras críticas por parte dos internautas e fãs da cantora. Uma internauta escreveu, Buais vai viver sua vida com a Isis Valverde, e deixa a Vanessa com os filhos em paz. Uma outra disse, esse cara tem que deixar a Vanessa Camargo em paz. A única coisa que sobrou pra ela foi os filhos. Os planos no BBB e o relacionamento com o dado do Labela foram pro buraco abaixo. Vale lembrar, que essa não é a primeira vez que rumores de que Buais iria pedir a guarda dos filhos vem à tona nas redes sociais. No início do ano, os rumores eram que por conta da participação da cantora no BBB, aliado às suas atitudes, e falas polêmicas dentro da casa, teria despertado a vontade do empresário de entrar com o suposto pedido. Na época a cantora foi expulsa pela direção do BBB por conta de uma agressão a um dos participantes da casa. Situação bem polêmica, né? E aí, o que você achou da suposta movimentação no processo de pedido de guarda dos filhos por parte do Buais? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.